Sinto o teu perfume no ar Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca a sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo Viver distante de você é um castigo Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Eu sei Que não é fácil Esquecer a culpa Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue suas mãos Eu me entregue suas mãos Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo Te prometo que te faço Vim aqui te perguntar Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz Solta a voz Vem Eu me entregue suas mãos 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 Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Agora Dizem tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo Viver distante de você é um castigo Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Eu sei que não é fácil Fácil esquecer aqui Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora, não, bebê Chora, não, bebê Desse cara, não, bebê Ele só te faz sofrer Chora, não, bebê Chora, não, bebê Desse cara, não, te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás Que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora, não, bebê Chora, não, bebê Chora, não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não, bebê Chora, não, bebê Chora, não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não, bebê Chora, não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não, bebê Sei que posso te ver Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais O seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração E flora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então esconde agora Agora Eu me entregue em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora Agora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração E flora Agora Te prometo Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute Agora Eu me entregue as suas mãos 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 O meu corpo O meu corpo te procure O meu desejo Que é você Agora Eu me entregue as suas mãos Eu me entregue as suas mãos Agora Talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute Agora Solta a voz Solta a voz Vem! Eu me entregue as suas mãos 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 O que faz gritar, o coração que chora O meu corpo te procura, o meu desejo quer você Agora, agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Dizem tudo o que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Dizem tudo o que foi bom 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinto o teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL